O maior festival de cinema em língua portuguesa já está entre nós. Este ano tem prêmios em dinheiro e faz uma homenagem aos 45 anos de independência de Angola. Como se inscrever? É fácil e rápido. Aproxima o canal Ocubo em www.canalocubo.com Dê um olhar de leve. Inscreva o teu filme agora.